Cumpra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram águas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curva meu corpo na dor Alivia o peso da cruz Que descida por mim Minha mãe junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta-me a fé E acalma O meu coração Grande é a prostituição A pedir A misericórdia e o perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade E nós De joelhos Aos vossos pés Estendei A nós Vossas mãos Rogarei por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Do meu caminho Do meu caminho Do meu caminho Do meu caminho Accompone